Rebaixado e sem vencer em 2019, São Bento vê aposta em medalhões naufragar. Não deu certo, São Bento desceu, apostou em medalhões e nomes renomados, mas desceu. O clube abandona a filosofia do bom e barato em busca de mudanças de patamar, trazendo nomes como Alexandro, Éder Luiz, Renan, mas foi rebaixado no Paulistão em 2019. Não adiantou, essa categoria, essa experiência não deu muito certo. Não sabemos também porquê, eu não sou técnico do São Bento, você aí que está vendo também não é técnico do São Bento, mas você deve ter suas opiniões para saber porquê naufragou a barca do São Bento. Nem o São Bento ajudou o São Bento. Será que estava de férias o São Bento? Nos últimos cinco anos, São Bento viveu uma rápida ascensão, saindo da série A3 do Campeonato Paulista rumo à série B do Brasileiro. Parte do sucesso dentro de campo se deu ao pensamento pés no chão, apostando numa velha filosofia. O famoso bom e barato, os ampliam, bom, bonito e barato. Você aí vai, anda numa loja, você quer o quê? Bom e barato. Bom, bonito e barato. O famoso BBB. Não é Big Brother Brasil não, é bom, bonito e barato. Clube de futebol também, quer bom e barato. Só que eu acho que dessa vez, essa aposta não deu muito certo. Agora eles têm que voltar para o bom e barato mesmo, né? No entanto, em busca de uma mudança de patamar e mau respeito dos adversários, o São Bento montou um elenco para a temporada 2019, contratando jogadores chamado medalhões, consagrados, experientes, né? Chegam estar assim, encurvados, com a coluna toda torta e tanto título nas costas, né? Ali, parece um papai neo com aquele saco assim, chegando. Tá aqui meu currículo, lá os títulos, puff, bota em cima da mesa. É título que não acaba mais. Mas, não deu muito certo não, né? Não deu certo. A barca do São Bento afundou. Nem São Bento salvou o São Bento, né? Entre os reforços para o Paulistão, considerado o estadual mais disputado do Brasil, realmente o campeonato paulista é o estadual mais disputado do Brasil. Na minha opinião, na opinião de vários jornalistas e entendedores de futebol. A sua opinião eu não sei, mas eu respeito a sua. Então, nomes como o goleiro Renan, ex-Inter, estão lembrados? O Mea Thiago Luiz, ex-Santos. Os atacantes Alexandro, aquele que já rodou aí Vasco, tanto time grande também. Éder Luiz, Atlético Mineiro, também já rodou. Juntaram-se a remanescentes experientes, como Everton Páscoa, ex-Santos. Fábio Bahia, ex-Goiás e Marcelo Cordeiro, também ex-Vasco Internacional. Quer dizer, só jogadores que rodou por time grande. Time de Série A, um já desceram para a B. Aí aquela briga, ah, o meu não desceu, o seu já desceu. Mas são times grandes, né? O subir, o descer faz parte do momento de um clube. Grandes clubes da Europa também já desceram para uma Série B e de repente você aí do outro lado nem sabia disso, né? Fala aí em alguns times aí da Europa, mas alguns já desceram também. Isso não é desmérito nenhum. A expectativa criada em torno de um aleco recheado de nomes conhecidos durou apenas um, dois, três meses. Tempo de onze rodadas que rebaixaram o São Bento no Campeonato Paulista. Não deu certo. Quatro empates e sete derrotas fizeram o time de Sorocaba o dono da pior campanha do estadual. E o seu rebaixamento foi ainda uma rodada antes de terminar o Paulistão. Ele pode ganhar agora de 500 a 0. Não vai fazer diferença nenhuma. Além dos medalhões, o São Bento viu a crise interna aumentar após a conclatação do lateral Regis, que havia sido dispensado do São Paulo e também do CSA por problemas pessoais. A prisão do jogador às vésperas de uma decisiva partida com o RB Brasil decretou rebaixamento estadual e deixou o clima ainda mais pesado internamente. O São Bento agora é o que fazer agora do São Bento, né? É juntar os caquinhos, o varrer, botar num saquinho, põe nas costas e vamos seguir viagem. São Bento se prepara agora para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. A tendência é que o elenco passe por uma grande reformulação, com as saídas de vários jogadores considerados medalhões e o retorno da política do bom e barato. Vamos mudar agora, vamos fazer o famoso bom e barato, o feijão com arroz ou feijão com arroz com ovo. O grande objetivo do clube agora passa a ser a manutenção na segunda divisão nacional. Então ele vai jogar para tentar se manter na Série B. Questões financeiras, um cascalinho melhor, cota, participação, então tem um cascalinho melhor, né? Se não fizer uma boa campanha, desce para a Série C. Aí cada vez começa a perder dinheiro, depreciando os jogadores e não é bom para nenhum clube. Na próxima quarta-feira, dia 20, amanhã, 20 de março, às 9h30 da noite, São Bento cumpre apenas tabela no Paulistão ao receber o Bragantino no estado Walter Ribeiro, em Sorocaba. Então tá aí, São Bento, amargou o rebaixamento em 2019 no Paulistão, não ganhou uma com medalhões, jogadores de nome, jogadores que até de repente você gostaria de ter no seu time, ou seu time até cogitou tê-los nessa temporada, ou quem sabe até não houve zum, 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 ah, eles devem vir para o meu time e tal, tá aí. Foi tudo para o São Bento, e o São Bento foi para o Beleléu. Nem o São Bento ajudou o São Bento. O São Bento desceu. E agora, resta agora amargar a segunda divisão no Campeonato Paulista de 2020, ano que vem. Mas esse ano ainda tem que segurar as pontas no Campeonato Brasileiro da Série B. Valeu, boa sorte, São Bento.